Pneu Michelin, nunca foi usado na roda, balanceado, novinho, tem até os pentelhos Quanto que é? 15 dólares, acho que 15? 45 dólares, 4 pneus novos A galera no Brasil vê isso ai e já quer reformar Ha 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 hã ha 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 haon Olha o passato alemão ai, carrão lá, lixo, trash Missão máxima la, Audi 1 a 6 ali, vovo, randei, tem o quanto é trancinha Pro lado direito aqui Fica os carros Cortados Daqui pra frente os caminhonetes Pro lado de cá os carros americanos Os caminhonetes aí Dodge, Cherokee Cortado no meio Silverada, arrebentada Chevrolet Malibu Não, isso aqui é Lumina Lumina Blazer Explora Paião, sai pelo portão aqui Ficar carregando pneu lá dentro Sai por aqui Ficar carregando pneu lá dentro é ruim GMC aqui Se erra Dodge Ram Cherokee Blazer antigo aí Tudo Carro Tava Bão ainda Dá pra aproveitar Isso aí Aí vai naquele escritório ali Paga 45 dólares E sai feliz Gosta de caminhonetes Gosta de caminhonetes